Vivemos vários momentos aqui, enfrentamos uma pandemia, passamos por demissões, teve momentos que pensamos que não haveria solução, mas saibam que tudo passa e onde parecia ser escuridão, surgiu uma luz e com fé a solução. Não desanimem, pois aonde uma porta se fecha, logo que você entra tem essa área para colocar os tênis e uma sapateira, uma janelinha aqui, olha, aí do lado de cá é a escada que dá para os quartos, depois eu vou filmar lá em cima, aí você vem aqui, olha, tem um corredor. Do lado de cá é o furô, onde fica a lavanderia e do lado de cá tem um armário, tem esse armário aqui, olha, é um espaço até legal para colocar as coisas. aí aqui tem o toerê, aí abrindo aqui, olha, você vem na lavanderia, aí aqui tem a pia para escovar os dentes e tudo, eu estou aqui, aí gente, olha que chique isso, um monte de repartição, uma aqui, tem outra aqui, tem mais uma aqui, o Ju está ali, feliz da vida, que pegamos hoje a casa, é isso. Então aqui, olha, né Ju? Esse botãozinho, para que serve aqui? Esse botãozinho aqui é para quando estiver tudo embaçado aqui, aí a gente liga ele e ele desembaça o vidro, ele desembaça o espelho e tem uma luzinha ali, aqui que é onde vai ficar a máquina de lavar, né? Tem uma janelinha, nessa casa tem bastante janela, gente, olha, essa janelinha aqui, olha, vai lá para a rua, essa aqui é a rua. Aí você vem do lado de cá, o furô, ele é grande e tem onde está o chuveiro, tomar banho. Aí, olha, o furô, o espaço é grande, olha, não é tão apertadinho igual o dedo do apato, né Ju? E olha aqui, olha gente, olha o tamanho que está aqui, olha, eita lasqueira, aí sim, Ju. E se inverter o contrário, vai o corpo inteiro. É, vai o corpo inteiro, mas é grande. Tem outra janelinha aqui, olha, que dá para circulação, né Yumi? Tem esse aqui aparecendo agora, esse sopetão. Aí você está abrindo aqui e depois vem aqui. E aí não está feliz? Sim. Você vai tomar banho aí depois? Vai tomar banho aí, Yumi? Aham. Até não sair da sala. Opa! Aí tem um degrauzinho. Aqui tem uma torneira. Aí aqui tem uma outra porta. Abre aqui, olha. Ó, eu vou abrir aqui. Aí dá para o Henrique, que está ali na cozinha. Aí aqui vai ficar a sala. Essa parte aqui, ó, vai ficar a sala. Tem que colocar o sofá, a TV ali. E aqui vai ficar a mesa de jantar. Vem aqui. Ó, mostra aqui a cesta de garanjo. A gente já deu uma atacada nela, né? É, a gente pode pegar um pouquinho para comer. O café da manhã. É. É. É muito bom. Vou entrar. Gente, não repara naquele buraquinho, não. Que é uma outra coisa que vai ser instalada ali e já está sem a tampinha. Aí, ó, vai ficar a pia. Olha só a mãe da pia. Tem granona. Ela já vem com um filtro de água. Agora, se você precisa lá enxaguar a pia, ó, muito legal. Assim. Água quente e fria, né? Aqui tem um gabetão. Olha o tamanho dos gabetão. E tem um negócio bem aqui para fazer brincar. Bem grandão. Aí aqui, ó. Tem a lavadora de louça. Sim. Para colocar algumas coisas aqui. Para colocar a louça suja? Sim. Para lavar? Grande, né? Aqui tem a pia suja. Fazer a lavadora aqui. Ou colocar alguma coisa aqui. Outra gaveta. É. Aí aqui. Outra gaveta. É. Aí um vai explicar tudo e vai ficar na frente. Aqui tem outra. Gaveta. Muita beiramente. Aqui outra gaveta. Aqui. E tem para ver se eu botar uma gaveta aqui. Aqui é o fogão. Mais uma gaveta aqui. É. E uma coisa que o Júlio gostou que vai ter lá o temperinho do lado. Porta o tempero do lado do fogão. É. Mais uma gaveta. Você coroa. E aqui para o abor. Achei bonito isso daqui, né? A coifa que fala. A coifa que fala? A coifa é uma coisa de boas. Ou uma coisa de boas. Aqui no fogão. Três bocas. É. Tudo bonitinho. Com uns botãozinhos aqui. Você precisa fazer quase que um curso pra mexer no fogão. Aí você vem pro lado de cá Tem essa salinha Que tem tatame Mas a gente vai depois colocar um outro piso Aqui, né? Um emborrachado Aí aqui vai ser o escritório do Júlio E o meu Meu escritório É Aí tem um guarda-bouco Bem espaçoso E vai ser assim E quando a gente gostou Bastante dessa casa É isso aqui, ó, vou mostrar pra vocês Tá aberto aqui, não? Não Aí o Júlio vai mostrar Que é isso daqui Isso daqui é uma das coisas Que eu mais queria Quando eu comprasse uma casa Um quintalzinho pra poder queimar uma carne Fazer alguma coisinha Deixar eu me brincar Então é bem grande Esse quintal aqui dá pra fazer Tudo que eu pensei dá pra fazer com esse quintalzinho Que tá aqui E eu já dei uma função pra Yumi Ela vai ser encarregada de arrancar os matinhos Tá vendo aquele monte de matinho ali? É a Yumi que vai arrancar É É para fazer um Para fazer um Você vai arrancar os matinhos? Hã? Você vai arrancar os matinhos? Sim Depois você vai ter que descer ali E vai ter que puxar todos os matinhos pra tirar É para Fazer algumas coisas E aqui estamos no segundo andar Da casa E esse primeiro quarto aqui É de quem, Yumi? A Yumi É o quartinho da Yumi Então agora a Yumi vai apresentar o seu quarto, né? É O que é isso daí? Isso é o Mario da roupa Mario da roupa É de mim Mario Aí ó Vamos abrir aqui o guarda-roupa Grande também E tem uma varanda aqui, olha E a varanda é grandinha E também tem um osso Tem um osso Caraca, deixou um presente pra Yumi Um osso Essa varanda aqui, bem grande Ela dá de frente pra rua ali E lá na saída da casa Estão vendo aqui, ó Estão construindo uma casa bem na frente Vai ser enorme essa casa E quando ela estiver pronta Eu mostro pra vocês E tem uma coisa que é uma pequena E o melhor de tudo, né, Adri? Primeiro dia já na casa Já com ar-condicionado E agora com ar É porque, gente Já está 35 graus já E nem chegou ainda o verão mesmo O calor do verão Deixa eu já aproveitar e mostrar pra vocês A maioria das janelinhas dessa casa aqui É tudo aqui, ó Na manivela Você pode abrir pra circular o ar também Se você quiser, ela abre E todas as janelas tem telinha Pra não entrar mosquito em casa É a melhor solução E aí você saindo do quarto Daí um momento Eu tenho um armarinho aqui, ó Vem cá Cuidado, tem esse armarinho aqui, ó Que eu achei legal desse armarinho Que tem uma tomadinha ali, ó Na verdade, o de baixo Ele também tem, né? Então aqui dá pra guardar O meu Playstation, né, Tri? É Deixa ele trancar, Lu E aí você vem aqui Tem outro quarto Que esse aqui provavelmente vai ser o quarto do Henrique É esse quarto do Henrique É o mesmo tamanho O quarto, tanto do quarto de lá Quanto esse quarto Ele tem o mesmo tamanho, né? É E o que diferencia de um pro outro É porque aquele outro não tem a guarda E o guarda-roupa é tudo grande É a mesma coisa, ó É, Lu É Bem grande Agora vamos pro outro quarto Todos os cômodos aqui lá embaixo Tem o sensor de fumaça também Ele apita caso você tenha algum probleminha com fumaça, né, Bri? E agora a gente vai pro meu quarto do Júlio também, né? É Isso, ó Nesse quarto tem uma coisa pra abrir Aí nesse quarto tem três janelinhas E as janelinhas que dá pra frente da casa Tem uma varanda também aqui, ó Ela é um pouquinho menor do que aquela varanda Mas tem um espaço aqui bom também, né? Então, olha E agora a gente tem esse daqui também Que eu acho que não é bem um guarda-roupa, né, Júlio? Porque não tem privada onde pendurar, né? Eu acho que é um guarda-coisa tranquila É Guarda-bagunça Guarda-bagunça Mais ou menos Ou dependendo, né, se você acabar ocupando todo o espaço daquele outro ali, né? Eu acabo colocando um varão Mas aí a gente nem sabe ainda direitinho que a gente vai guardar Porque a gente nem decidiu E aqui tem um outro guarda-roupa Que, na verdade, é um closet É o closet, né? Tem até lâmpada, mano Tem lâmpada Aí dá pra você colocar as coisas aqui em cima O varão Bastante Eu acho que vou deixar uma parte pra mim Uma parte pro Júlio Que dá pra colocar os galeteiros Cabe tudo e fica até organizado Então, olha Esse aqui é bom Isso aqui dá quase um quarto, né? Deixa isso daí de quarto da Iome É bem grandão E uma das coisas que eu mais gosto de quando compra qualquer coisa nova É fazer isso daqui, ó Arrancar todos esses plastiquinhos de coisa nova E aí eu já tacou a cesta, né? Eu mostro aí o que você tá comendo O que é isso? Um donato Tem creme dentro? Tem creminho? Tem creme Ah, não, é a massinha ou a creme? Não, é a massinha É a massinha Então ela tá comendo já um donato na casinha nova Preendente do tio Alexandre Uhum Fala obrigada lá pro tio Alexandre Obrigada E a tia Raquel também Que deu Ah, verdade, né? E todo o Family Center, né? Toda o Family Center Uhum Então eu espero que vocês tenham gostado aí desse tour Pela casa nova Eu não sei se eu ainda vou gravar, né? Ela certinho depois que eu montei aqui Porque ainda não vai estar do jeito que eu queria, né? Ah, essa daí ela vai montar ainda a casa inteira Antes de mostrar pra vocês Fica tranquilo Então não espera tão cedo, não Pode ser que eu vou só mostrar aos poucos Mas aí vocês vão ter que deixar aí nos comentários Se vocês querem um tour completo pela casa, né? Vamos ter que ir acompanhando Porque vai ser aos poucos Não vai ser de uma vez Vai ter que ser bem devagarinho aí Conforme dá pra gente ir fazendo Aí vocês vão ter que acompanhar o canal Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo Não esquece de deixar o quê? Ah, eu me Um like Um like Se você for novo aqui no canal Se inscreve no canal aí embaixo no botãozinho Inscreva-se E seja muito bem-vindo Então, até os próximos vídeos na casa nova Então, bata-ra Bye-bye Aí o meu vai dar tchau? Então, papai aproxima Parou Fui